Sobe, 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 sobe logo, sobe logo, sobe logo, ah não, ah gente E fala galera do Youtube, aqui quem tá falando é Luiz Davi, galera hoje, hoje eu lhes trago mais um vídeo de Donkey Kong Só que hoje é o dia melhor, é o Donkey Kong 3, completamos o Donkey Kong 2 naquele vídeo anterior Que o link aí vai estar na descrição deste vídeo, que esse é o novo Donkey Kong Só temos que impedir ele de descer com o novo escarim que fica atirando com a sua arma Só temos que tomar muito cuidado com essas abelhas Mas antes de começar esse vídeo, primeiro se inscreve no canal se você não for inscrito Ativa o sininho e dá o like Então, sem muitas enrolações, prepara o lanchinho, vamos lá com o vídeo Beleza gente, começa aqui, mandando as abelhas do Donkey Kong Vamos fazer ele subir bem ali em cima, ok, beleza Vai, tem que matar essas abelhas Matar essas abelhas Aí ó, ah não, errei gente Errei gente, sem querer Vamos tentar de novo, ok Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Pera aí, desce, desce, desce Ah gente, eu tô tentando aqui, ó Lá vai, ó Tá vendo esse negócio de ar aqui, ó Ó, tá vendo aqui Pera aí Deixa eu ir embora Isso Esse aí faz o Donkey Kong sumir mais rápido ainda Ó lá, lá vem, lá vem, lá vem Isso Conseguimos pelo level 1 Vamos lá pro próximo level Vamos ver o que que nos aguarde, né gente Vamos ver, né gente Vamos lá Vamos lá Agora, agora é pra valer aqui, ó Agora vai ser fácil Ó, viu Aí ó Foi fácil Agora ele ficou com a cabeça de colmeia Ok Próximo level, gente Vamos lá Eu acho que vai ser um pouco mais fácil Só vamos ver De novo essa fase Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Sobe, depressa Depressa Sobe Mata, 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 mata Agora acabou Ah Como assim morri? Como assim morri, gente? Eu tava conseguindo de boa De novo essa fase Agora tem aquele negócio do ar Esse negócio aqui, ó Tá vendo meio ali em cima? Essa com a... Esse... Tá, ok Eu acho que eu me entendi Eu acho que é porque Aqueles espinhos podem me machucar Então Vamos tentar Dessa vez, gente Vamos aqui Vai Sobe, 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 sobe Sobe logo Tá bom Ok Tá de boa aqui Só tá um inimigo que tá aí, ó Peraí Isso Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Isso Conseguimos Vamos lá Próxima fase Tempo Acabando mais rápido Porque a gente passou de fase Vamos lá, né, gente Ok Já Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Tá quase Sobe, 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 sobe Isso Consegui Conseguimos, gente Próxima fase Só duas fases Vamos tentar Vamos completar só duas fases Vamos lá, gente Agora essa daqui é pra valer Vai Sobe, 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 sobe De pressa, de pressa Isso Conseguimos Beleza, galera É brincadeira Vamos completar só essas duas fases Agora só falta duas Vamos lá Vamos lá pra essa fase vermelha Beleza, gente Sobe, Donkey Kong Tu não vai Tu não vai me pegar aqui, não Ok Sai Espera Espera aí, senhor Espera A gente vai ter que descer pra baixo Vai, vai, vai Sobe Do tamanho do céu Sobe, sobe, sobe Cuidado, cuidado, cuidado Aê Assim Desvia Olha lá Ela vem ali Oi Ui Ah não, Donkey Kong vai descer E eu vou morrer E agora, gente Como a gente vai derrotar esse Donkey Kong Vai, sobe Sobe aqui Sobe aqui Derrota Sobe, 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 sobe Sobe logo, sobe logo, sobe logo Ah não Ah, gente Meu Deus, gente Vamos lá, gente Vamos tentar Mais uma tentativa Vai Vai Sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe Sai Isso Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Ui Ah não Aê já tava quase lá pra pegar esse negócio de ar ali em cima Vamos lá De novo Sobe Sobe logo pra cima Você não vai cair aqui Só mais essa partida, gente Vamos lá Não Mentira Vamos lá tentar algumas vezes Beleza Não vai cair, não Espera Mata Sai 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 Isso Sobe, 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 sobe Tô conseguindo Tô conseguindo, gente Tamo conseguindo Tamo conseguindo Tamo conseguindo Tô conseguindo Vai, vai Sobe, 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 sobe Isso Aê Sai Sai, 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 sai Sobe, sobe, sobe 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 Isso 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 Ah não Ah Tamo conseguindo A gente tava quase conseguindo Game over Então A gente vai tá A gente A gente vai tá no próximo vídeo do Donkey Kong 3 Então Mas então, galera Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Ativa o sininho se você não for inscrito E não esquece que eu tô até o vídeo novo Todo dia Então esse foi o vídeo de hoje Tchau E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma